Fala galera, aqui é o Renato da RNA 3D No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre materiais e como você pode substituir um material pelo outro de forma muito rápida, beleza? Vamos pro vídeo Bom, aqui é a cena, tá? Ceninha simples, ó, eu botei uma bolinha aqui Nós temos duas luzes funcionando aqui, ó Tá bom? Eu vou fazer um render Só pra gente ver como que está funcionando E depois a gente coloca o material, tá bom? Bom, tá aí o render bem tranquilo, né? Nada demais Então tá Agora Nós vamos fazer o seguinte Eu vou colocar aqui um material já do próprio V-Ray Tá bom? Vamos pegar aqui Eu vou pegar Um plástico mesmo Vou aplicar esse plástico aqui nessa bolinha Deixa eu colocar esse aqui Ele tá aqui Ele tá falando que esse plástico tem que ter 10 centímetros Então eu venho Coloca aqui 10 centímetros na escala do Tá aqui, ó A escala do plástico, né? Da textura do plástico Se você quiser também pode usar o V Do materiais do V-Ray Colocar aqui como triplanar Ele vai ajeitar a textura E pronto Legal? Então aqui a gente já tem o material Eu vou colocar aqui por fora Uma cor também Uma textura de parede Vamos adicionar aqui A texturinha de parede O estuco aqui bem Tranquilo 50 centímetros E vamos renderizar Bom, tá aí, ó Tá renderizando Legal Temos o plástico A parede Agora eu vou substituir Esse material aqui por outro Tá? Então o jeito que eu acho mais simples de fazer isso É você fazer isso aqui, ó Digamos que eu quero botar um metal Então Eu vou colocar o metal Esse metal aqui é alumínio, bronze Tá? Eu vou inserir ele pra cá E em vez de pegar o metal Abrir o componente Ou então clicar aqui e pintar Eu posso fazer o que? Eu aperto o botão direito Usar como um replacement Vou até aquele material, né? Que é o plástico E aperto aqui Para ele Fazer o replacing cena, né? Substituir na cena Então aqui Feito isso Ele vai substituir aqui o material Substituiu Pronto Agora a gente renderiza E esse material Ele já vai ser trocado ali, ó Por esse novo De cobre Tá legal? Então vamos lá Vou agora substituir novamente Esse material por outro externo, tá? Então vou pegar Criar aqui um novo material Do SketchUp Vou transformar aqui o nome dele para madeira Vou até a pastinha E busco nos meus arquivos Uma nova madeira Essa madeira Eu já vou colocar aqui um metro Na escala E aqui Eu já vou fazer a substituição Então eu aperto o botão direito Use o replacement Vou até o bronze E boto aqui Usar replace em cena Então Vamos ver se automaticamente Ela já trocou Legal Eu posso até Entrar aqui no UV Vamos ver aqui Colocar em esférica Pronto O tamanho dela está um pouquinho grande Vamos reduzir Botar aqui 50 centímetros Beleza Antes de renderizar Só vou colocar aqui Uma certa quantidade de brilho Nessa madeira E vamos renderizar Então tá aí, ó Muito fácil Você substitui rapidinho Um material por outro Com apenas dois cliques Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo, galera Até mais Tchau